E aí pessoal, então na minha saga do meu gabinete VULIX com chicote de jama Então, para lembrar, esse gabinete veio pelado por dentro, esse VULIX clone E eu queria fazer funcionar o moedeiro para poder, olha só, colocar ficha nele Só que o problema é que o meu chicote de jama veio com esse conector JCT-XHP de 4 posições E o mecanismo para reconhecer a ficha, ele precisa do conector XHP de 6 posições Dei, bom, estou com o conector ali, daí você pensa, mas é só trocar o conector, né? Pô, verdade, é só trocar, só que o problema é que o raio do conector estava esgotado Em todo lugar que vende produto eletrônica Então eu tive que procurar em vários lugares e não achava Não tinha na DigiQ, não tinha na Mouser, na Amazon estava com entrega daqui a 4 semanas Falei, pô, sacanagem, né? Aí eu resolvi partir para o improviso, porque o conector é padrão de espaçamento entre os pinos Então o que foi que eu fiz nessa hora? Eu decidi que eu podia pegar e improvisar Eu tinha um conector XHP de 8 pinos que veio junto com a minha GBS 8200 Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei, soltei do conector original que veio no chicote de jama, esses fios aqui Peguei meu conector do 8 pinos, cortei dois pinos dele para fora Então o invólucro de plástico E ele entra Agora eu coloquei os fios da chicote de jama e aí finalmente então Eu posso fazer aquilo que a gente podia fazer num fliperama nos velhos tempos Que é pegar uma ficha Colocar Aqui na entrada E ele dá um crédito Pô, achou de bota para jogar fliperama quando a gente jogava nos velhos tempos Pessoal, deixe seu joinha aqui nesse vídeo Assine o canal e clique no sininho para receber notificações E fique com o PV aqui no Jogos Mofaz Um abraço pessoal